Eu agora vou contar uma história que aconteceu Numa linda noite de São João com um amigo meu Muito licor, muito forró e animação Olha só quem vem chegando, coisa linda no salão Chegar pra cá vamos dançar bem meu amor E não é que a figura se animou E bem na hora H Quando a coisa esquentou Cadê a camisinha meu lindo? A criatura logo perguntou O vacilão não tinha não Perdeu a festa, ficou na mão A figura foi embora sem demora Porque sem proteção não rola não Proteja-se da AIDS, use camisinha Acesse sãojoaocomcamisinha.com.br Secretaria da Saúde, Governo da Bahia Terra de todos nós Tchau Tchau Tchau